A gente fala agora sobre segurança pública. Ontem em Teixeira de Freitas, o 13º Batalhão de Polícia Militar organizou uma reunião cujo principal assunto foi a criação, a implantação do Conselho Comunitário de Segurança. Vamos assistir. Será criado em Teixeira de Freitas o Conselho Comunitário de Segurança, que vai discutir, analisar, planejar e acompanhar soluções para os problemas de segurança pública. O objetivo é engajar toda a sociedade na luta contra a criminalidade, facilitando e ajudando o trabalho da polícia. Na primeira reunião para a apresentação do projeto, o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar explicou como o Conselho vai funcionar. É mais um mecanismo, uma ferramenta de comunicação com a comunidade e envolvê-la como parceira nesse processo de segurança pública, porque com os conselhos fortalecidos, a responsabilidade, a parceria, o trabalho da segurança pública, tanto a nível da Polícia Militar como da Polícia Civil, eles vão se comunicar, as ações serão mais eficazes, mais séries e os resultados são altamente positivos em todos os locais onde os conselhos foram implantados. Nossa pretensão é estabelecer três conselhos. Este, do centro da cidade, dentro da área territorial da primeira companhia, e os dois serão subdivididos na área da terceira e da segunda companhia, também dois outros conselhos. Já estamos em funcionamento do Conselho de Alcobaça, de Caravelas, que estão atuando, e vamos também reforçar os conselhos dos outros municípios onde o batalhão tem área de responsabilidade. O caminho é esse. Hoje não se faz segurança pública apenas com as polícias. Tem que ver a parceria, a comunicação, a participação da sociedade e através dos conselhos é justamente o que nós pretendemos fazer. Na próxima semana será realizada uma nova reunião para a elaboração do estatuto e a escolha dos 15 membros que farão parte do conselho.